Você sabe o que é o Oi Play? Quer conhecer mais e entender quais são as principais vantagens e desvantagens? Então vem comigo que eu te conto tudo nesse vídeo! Eu sou a Gabi do Portal de Planos, site especializado no mercado de telecom, que tem o objetivo de te informar sobre os melhores planos de TV, internet, celular e telefonia. Então já deixa aquele like nesse vídeo, se inscreva no canal para receber todos os nossos conteúdos e venha conhecer um pouco mais sobre o Oi Play, a plataforma de streaming da Oi! O Oi Play é o serviço da Oi, que semelhante a outras plataformas de streaming do mercado, oferece e permite o acesso por meio da internet a filmes, séries e a programação de canais de TV ao vivo. E você pode assistir a tudo sempre que quiser e a qualquer momento, já que o Oi Play pode ser acessado pelo seu celular, tablet ou computador. Basta ter acesso à internet! Um ponto que merece destaque é que esse serviço não é mais apenas para os clientes pós-pago da operadora, já que agora é possível contratar o Oi Play também de maneira avulsa. Para isso, quem tiver interesse na plataforma e não for cliente da Oi, terá que pagar um valor que varia de R$ 6,90 a R$ 49,90 mensais. Já para quem assina a Oi Fibra, a Oi TV, a Oi Móvel pós-pago ou o Combo Total, o acesso a esse serviço é totalmente gratuito. Em todos os casos, o que vai mudar são os conteúdos que serão disponibilizados, já que o catálogo e a transmissão de canais de TV da plataforma são alterados a partir do tipo de plano contratado. Só que todos os planos vêm com a coleção Oi, com mais de 2 mil títulos, além de existir a possibilidade de contratação de mais canais de TV e até mesmo de alugar filmes. Outro ponto é que as funcionalidades também variam. Para os clientes Oi Fibra, por exemplo, é possível agendar gravações para você assistir a sua novela ou série fora do horário em que eles são exibidos. Um grande destaque da plataforma é a sessão Pra Trocar, que permite que os usuários troquem alguns canais dos seus planos por opções de planos mais caros. Essa troca é feita a partir dos valores dos plays, que são tipo uma moeda de troca, onde cada canal possui um valor. Então, você pode trocar dois canais que valem 10 plays cada por um canal de 20 plays. Só que a quantidade de plays são estabelecidos pelo tipo de plano que você possui, ok? Se você tem interesse em fazer qualquer tipo de troca, é bom verificar quantos plays são disponibilizados no seu plano. De um modo geral, o Oi Play é uma plataforma interessante para quem já é cliente da Oi, porque nada mais vai ser cobrado dependendo do tipo de plano que a pessoa possui. Se você quer saber mais sobre quais planos da Oi dão direito ao Oi Play, não deixe de acessar o site do Portal de Planos. Lá, você vai encontrar essa informação e muito mais. Mas será que compensa para quem não é cliente, Gabi? Isso depende, já que o catálogo do Oi Play, apesar de bom, conta com títulos mais antigos e poucos lançamentos, se comparado com outros streamings. Existem opções mais interessantes. Além do mais, o Oi Play ainda não tem um aplicativo para Smart TV. Então, se você quiser utilizar a plataforma na sua televisão, você vai precisar de um auxílio extra de algum dispositivo, como um Chrome Cash. E aí, qual que é a sua opinião sobre o Oi Play? Deixe um comentário aqui, que eu sempre gosto de saber o que você achou. Se esse vídeo te ajudou, então deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários também. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de nos seguir nas redes sociais, hein? Eu vou ficar por aqui, mas pode deixar que assim que surgir qualquer novidade sobre o Oi Play, eu trago no canal para vocês. Até mais, pessoal!